Bem-vindos a mais um Chopea do Preço. No programa de hoje eu trouxe Ken Parker, edições número 8 e 9, que vem quatro revistas, aqui dentro, quatro histórias, aqui dentro foram publicadas lá nos finalzinhos dos anos 70. Aqui no Brasil são histórias que já foram publicadas, tanto nos anos 70, finalzinho dos 70 também, pela editora VEC, como no início dos anos 2000 pela editora Tapejara, que depois vai virar Clue, que vai ter vários nomes, mas, enfim, ambas já foram publicadas. São histórias muito legais que o Berardi apresenta e que vão trazer elementos diferentes, perspectivas diferentes para o Ken Parker, para o mesmo personagem. Aqui a primeira, a gente começa com Homens, Animais e Heróis, elas são do Berardi e do Ivo Milazo, depois as outras a gente tem outros desenhistas, mas a gente, começando por essa Homens, Animais e Heróis, ela é referente à edição número 15 italiana, e vai representar o final de um arco, que a gente pode chamar, que é o Ken Parker junto com a Petty O'Shane. Bem, durante os últimos números, a gente conheceu a Petty, é uma garotinha que não para de falar, bastante inteligente, mas também bastante atrevida, que foi salva pelo Ken Parker, e está levando um rebanho de gado até o rancho que ela finalmente vai ter em Sioux Falls. E aqui é justamente esse encerramento de história, onde o Ken Parker e a Petty vão contratar algumas pessoas para fazer essa travessia. É uma edição bastante interessante, porque a história mesmo, ela se desenvolve da página 40, páginas 100, são os dois terços, os dois terços finais da história, que vai se desenvolver com uma história que vai se desenvolver com uma trama bem clássica, trazendo vários elementos, vários perigos que os personagens vão correndo, desenvolvimento de alguns personagens que são apresentados inicialmente, a gente vai ter perdas também, mas tudo com um tom mais leve, de uma aventura não tão dramática, embora exista, como eu disse, esses problemas que eles acabam passando, e existam mortes, o sofrimento e tal, ele aparece, isso não é tão aprofundado. Eu acho que a gente tem um tipo de tom mais leve na aventura que não vai ter nas outras histórias que eu vou contar nessa edição. Mas, além dessa despedida da Patty, o que eu mais gostei dessa aventura foi as páginas iniciais. Como eu disse, o Ken Parker e a Patty chegam numa cidade, eles têm que contratar cowboys para ajudarem eles a fazer a travessia. O Ken Parker entra num barzinho, num salão, e aí esse salão, ele é povoado de praticamente todos os personagens históricos ou personagens historicamente dos quadrinhos de Velho Oeste, cada um no seu canto. E, bem, eu vou mostrar um que é bastante óbvio, que são os quatro amigos comendo bife no canto. Cadê? Onde que tá? Aqui, ó. Aqui eles estão fazendo o seu jantar e tal, mas aparecem vários, vários personagens e eu não vou ficar aqui citando todos eles, porque é legal descobrir. É um troféu catapiolho para descobrir mais, pelo menos dez personagens, tem mais de dez personagens a cada página, a cada quadrinho, inclusive no último, onde eles já estão fora do salão e ele só tá fazendo a despedida para passar para a próxima etapa da aventura. Olha só. Adivinha quem é esse cowboy tristonho aqui no canto. E como eu mostrei, são personagens não só da Bonelli. Lembrando que o Ken Parker tava sendo publicado pela Bonelli naquele momento, apesar de ter os direitos entre o Berardi e o Milaso, principalmente. Enfim, a história se desenvolve nesses tropos clássicos do faroeste, sem entrar em conflitos, necessariamente, mas acompanhando a travessia. Um grupo de pessoas rumando para a outra, atravessando as pradarias e tentando sobreviver aos perigos que eles encontram. Que eles podem ser das mais diversas alçadas, seja uma chuva ou indígenas ou bandidos que estão aí no meio do caminho. Bem, quando a gente chega na edição, na história seguinte, a gente tá com um outro desenhista, que é o Bruno Marrafa, e vamos apresentar Butch ou Implacável. Aqui, a história é muito mais pesada, ela dá um contraste enorme com a história da Pet, que vem anteriormente. A gente começa acompanhando um caçadores de escálpulos, que matam indígenas para tirar o escálpulo e depois vender e ganhar dinheiro. Isso acontecia mesmo, principalmente, na fronteira para o sul, mais para o México, que se comprava esses pedaços de seres humanos. E, enfim. E aí, bem, esses caçadores de escálpulos vão inflamar a população, os vários povos originários que estão naquela região, a uma vingança contra os brancos. Se o branco não identifica quem é o homem vermelho que vive naquela terra, o homem vermelho também não identifica quem é o branco que está assassinando ele. Então, eles vão se vingar contra todos os homens brancos que eles verem pela frente. No meio disso, Ken Parker, ele pede carona para uma diligência e aí a gente vai acompanhar justamente essa tentativa de sobrevivência numa narrativa bastante sanguinária, tanto de um lado quanto do outro. Duas sociedades que se confrontam e que, bem, é o sangue que vai sendo derramado a cada nova página. E aí, essa é a edição número 8. A edição número 9, ela também não é tão agradável quanto a historinha bonitinha da Pet, porque a gente vai trazer as histórias A Longa Trilha Vermelha e Expresso de Santa Fé. Bem, a primeira, A Longa Trilha Vermelha tem a arte do Renzo Calegari, que faz as 20 primeiras páginas, as únicas 20 páginas que ele faz do Ken Parker, e depois o Giorgio Trevisan, ele encerra a história. Aqui, a história do Longa Trilha Vermelha, ela tem uma narrativa inversa. A gente está acompanhando, primeiro, o Ken Parker chegando num local para investigar o desaparecimento de duas crianças indígenas, duas crianças apache, que ele quer resgatar. E a gente vai acompanhar essa história. Ele acaba chegando numa cidade, em paralelo com isso, tem um dono de um circo de excentricidades. As excentricidades são duas crianças apache. Essas duas crianças acabam morrendo. e é isso que dá o início a toda uma guerra de sobrevivência, e para a sobrevivência, numa cidadezinha onde o Ken Parker vai parar. Depois, lá para o segundo, a segunda metade da história, a gente vai descobrir como que o Ken Parker foi parar nisso, por que ele está atrás dessas crianças, quem são essas crianças. E bem, é uma história de ódio, de medo, de preconceito, e que a arte, tanto do Calegari quanto do Trevisan, vai realçar esse peso dramático da narrativa criada pelo Giancarlo Berardi. Bem, em seguida, na história seguinte, é uma história que eu posso dizer mais simples, com menos questões tensas, dramáticas, como ocorreu nessa primeira, ainda assim, bastante violenta. aqui, os roteiros, o roteiro é do Berardi mesmo, mas a arte, virando, a arte é do Giancarlo Alessandrini, é o Expresso de Santa Fé, a gente começa com o Ken Parker ajudando, junto com esses soldados do exército, eles estão esperando a chegada de um trem que vai trazer o soldo de todos esses soldados, o salário de todos esses soldados, obviamente, acontece alguma coisa errada, que o trem, ele é assaltado, e aí a gente vai acompanhar Ken Parker e esses soldados, cada vez menos, tentando descobrir e tentando resgatar esse dinheiro. É uma história de perseguição, ele é interessante porque tem um desenvolvimento de investigação muito interessante pelo próprio Ken Parker, fazendo, encontrando pessoas, fazendo, analisando os rastros que são deixados no chão pelas pradarias no sul dos Estados Unidos. Todas essas histórias, ele está nesse sul, nesses estados do sul dos Estados Unidos. Um pouco mais da arte. Foi uma história bem legal. Bem, é difícil falar mal do Ken Parker. Na verdade, eu não lembro de ter desgostado de nenhuma história e essa releitura está me trazendo muita alegria em reler. porque, bem, a gente tem uma construção bastante interessante de um faroeste que não é o faroeste clássico, mas ele trabalha com um personagem bastante falho. É interessante, em alguns momentos que a gente vê, o Ken Parker realmente corre risco de vida, às vezes ele tropeça, ele cai de uma árvore enquanto ele está numa perseguição e ele pode levar um tiro. Pessoas morrem, na verdade, muitas pessoas morrem, pessoas próximas que ele acaba se aproximando também são mortas. Então, existe um peso dramático muito pesado, muito grande. Da mesma forma, existe o texto do Berardi que começa a fazer algumas, levantar algumas questões sobre essa cultura de ódio, cultura de preconceito existente na época do Velho Oeste, mas que existe também na nossa época, na década de 70, quando o Berardi está escrevendo. Então, toda essa cultura de ódio vai cultivar cada vez mais violência. Essa cultura de preconceito vai trazer divisões. Uma personagem, por exemplo, do Butch Implacável, que é uma mulher que está na diligência, ela não se importa com nada sobre os indígenas. Eles podem morrer porque são povos que são inferiores, segundo ela. mas ao mesmo tempo ela defende que as mulheres um dia vão ter os seus direitos, vão conquistar seus direitos, os direitos que elas devem como seres humanos. Então, existe essa ambiguidade no discurso, uma ambiguidade comum, na verdade, para todos os seres humanos. A gente está em constante contato com as questões, com os jornais, com os acontecimentos, com leituras, e isso vai permitir o nosso próprio desenvolvimento. Essa personagem, ela traz um pouco desses questionamentos. Depois, na edição seguinte, a longa trilha vermelha, por exemplo, tem uma outra personagem feminina também que não traz essas questões, mas ela é uma professora vivendo numa cidadezinha. Então, existe toda uma questão bastante complexa de uma mulher sozinha vivendo nesse Velho Oeste. e ela é uma personagem completamente diferente da anterior. Duas mulheres e cada um dos personagens, o Berardi, ele tem uma criação de personagem muito boa e é muito interessante acompanhar tudo isso. Tem a história, a história número Homens, Animais e Heróis, ou foi, não, acho que foi logo a trilha vermelha. Um deles tem um macaco muito... é um macaco, ele dura... não fica a história inteira, mas o Berardi consegue tornar todo o desenvolvimento dele dá emoção para todo o desenvolvimento dele. Muito legal. Enfim, esse foi Ken Parker, edição número 9, edição número 8. Espero que vocês tenham gostado, quero saber de vocês, vocês estão lendo Ken Parker, gostam dele, não gostam, já leram anteriormente os vários momentos que ele foi publicado aqui no Brasil ou não, a gente conversa nos comentários, enquanto isso, me siga no arroba pressa o áudio, eu falo sobre filmes e séries, tem qualquer outro, qualquer agregador de áudio, seja Spotify, o Radio, ou qualquer um, tem o Google, tem vários, enfim, procura Fortaleza Quântica, onde eu falo sobre filmes, séries, a gente faz entrevistas, sempre eu, Rafael do Multiverso 38, e outras pessoas, a gente tem episódios atemporais com várias recomendações. Procuramos agregadores de áudio e o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito ao canal, que é em Parker vocês encontram por lá, é isso, vou ficando por aqui, até mais, e bons quadrinhos.